Mavadio Venha me amar Eu não quero que você me aceite Quero que você me queira Mavadio Venha mergulhar Lá nas claras cristalinas águas Do meu coração Mavadio Deixa eu te banhar E que você elusa Bem mais que um reflexo do som Mavadio Mavadio Venha me olhar Vamos nossos horizontes colocar Face a face Mavadio Mavadio Venha me amar E que você elusa Bem mais que um reflexo do som Mavadio